Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, esse vídeo aqui é só pra eu mostrar uma aquisição que eu consegui aqui pro canal. Eu tô atrás disso já há muito tempo, muito tempo querendo e não consegui e tal. Esse ano eu consegui finalmente. Inclusive eu fiz uma vaquinha, eu abri uma vaquinha, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, algo assim. E teve uma galera que ajudou até, não foi muito, foi bem pouquinho na verdade, mas já ajuda pra caramba. E aí eu vou deixar um trecho aí passando da minha aquisição e aí no finalzinho eu volto pra falar mais sobre. Já volto aí. Tá aparecendo meu rosto não, né? Tá. Por quê? Tá bom. Estamos aqui com a minha aquisição de muito tempo desejada. Uma placa de vídeo, a primeira placa de vídeo que eu já tive na minha vida. Olha que caixa bonita. A caixa tá linda. Olha que caixa bonita. A caixa linda. A caixa linda. A caixa linda, 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 linda. Ó. Ó. Acho que parece eu. É eu na foto. Ó. Ó. A caixa linda. Maravilhosa. Com vários detalhes aqui de hack. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos abrir aqui? Como é que abre? Tem que tirar aqui. Ai, dá até pena de abrir, mano. Não tem quatro. Olha, muita promoção, legal. RTX 4060 da NVIDIA. E lá vamos nós. Calma aí. Calma aí. Calma aí que não quer sair. Calma aí que ela tá tímida. Calma aí. Caraca. Será que tá preso do outro lado? Vem, minha filha. Vem. Eu te quero também. Ó. 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 Nossa. Caraca. O bagulho não quer sair de jeito nenhum. Ele não quer sair. Não quer sair. Não foi. Que isso, ó. Caraca. Que coisa bonita. Olha só esse cabinho aqui. Faço a menor ideia do que serve. Vou ter que descobrir. E aqui vem a placa. Ai, lindona. Caraca. Olha o tamanho disso, mané. É maior do que eu pensei que ia ser. Caraca. Quando eu olho a foto na internet, parece pequenininho. Dá pra ver em relação a minha mão. Pega com atenção e cuidado. Atenção e cuidado. Atenção e cuidado. Olha a placa. Olha que coisa bonita, mané. Tá vendo? Olha só. Olha o tamanho. Ajeitou. Ajeitou. Bonitão. Mamãe, papai. Olha. Essa gê é boa. Não sei, não. Essa gê é boa. Olha em relação a mão. Mão? GeForce RTX da Galaxy. Bonitona. Ó. Muito bonito. Muito bonito. Eu amei. Presentão. Caraca. Para o vídeo? Pode parar. Aê, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí. É bem difícil aparecer assim por inteiro, digamos assim. É até estranho. Eu acho que faz muito tempo assim que eu não apareço assim tanto assim no canal. Assim, tipo, me gravando e tal. Eu acho que eu não gravo um vídeo assim já há muitos e muitos anos mesmo. Eu nem fazia vídeo de games, eu acho. Na época eu fazia de vlog, na época que eu me gravava. Foi até engraçado. Desacostumei. Mas desde que eu comecei a fazer vídeo de jogos e tal, eu acho que fazia muito tempo que eu não aparecia tanto. Depois da época então, só aqui mesmo, na webcam aqui, de boa. Mas enfim. Finalmente consegui a placa de vídeo dos sonhos, né? A placa de vídeo que eu queria ir. Na Black Friday veio uma promoção bala. E aí acabou que... Claro que parcelei em 12 vezes, 10 vezes, porque no Brasil é complicado. Ou é isso, ou tu não compra. Mas eu precisava porque... Pra melhorar meu trabalho, pra quem já me acompanha há um tempo, Sabe que eu trabalho com animação e edição de vídeo Num setor de marketing e tal, design no geral. E meu PC travava bastante pra mexer com esses programas e tal. E aí eu queria muito uma placa de vídeo, primeiramente pensando nisso. Mas como eu já teria que comprar uma placa de vídeo pra melhorar meu trampo, Não precisaria ser uma placa de vídeo tão potente como essa. Aí eu... Eu pensei em... Já, bom, vou juntar o que der e... Aí eu pego logo uma placa de vídeo boa. Pra mais pra... Porque aí eu já melhoro a qualidade do canal e tal. Vou passar a fazer os vídeos agora em Full HD. E eu vou voltar, galera. Eu vou voltar a fazer vídeos de outros jogos. Como eu fazia anteriormente, antes de eu começar a gravar vídeos do Epic Seven. Eu fazia vídeos de outros jogos. Se vocês derem uma olhadinha no canal. Eu tava até fazendo uma série de Sekiro. Antes de... Começar... Antes de encontrar o Epic Seven. E aí acabou que... Eu me apaixonei pelo game e tal. E tô até hoje aí fazendo conteúdo do joguinho. É... Não se preocupem que Epic Seven é... Vai ser o jogo mãe aqui do canal, né? Foi o... Foi o primeiro jogo, assim, que o canal começou a ter uma notoriedade. E a gente criou uma comunidade muito bacana. É... É... O grupo do WhatsApp... A galera, mano... Tem muita galera boa lá. A galera é muito bacana. Galera legal de verdade. É... Considero pacas já. Parte da família, praticamente. Porque... É... A gente zoa e conversa e brinca quase todo dia, praticamente. É o Lucy Gang. É o Musk. É o Douglas. É... É... Um monte, mano. Steve Locke. Então a galera... Fora outros por trás que não falam muito no grupo, mas... É... Falam comigo no Discord. Tipo, o Dido Lorde que tá ajudando com... É... A série de... Da história. Entre outras pessoas, galera. Muita gente mesmo. Mas eu cito mais o Lucy Gang e o Musk. Porque... Eles estão aí comigo desde o que eu comecei a fazer... Conteúdo do Epic Seven. Um dos primeiros inscritos. Quando eu comecei a fazer live também, na época. Eu fazia bastante live na época. É... Eles estavam praticamente direto lá nas lives. Então, por isso que eu comento bastante deles. E, querendo ou não, eles são os que mais me ajudam, né? O Musk, por exemplo, ele é o responsável pelo nosso servidor do Discord. Tudo que tá lá, ele que botou. O moleque é zica. Só tenho a agradecer. E o Lucy Gang, mano. É... Virou o líder da guilda. Virou o carrasco da... Da guilda. No meu lugar. Porque chamar a atenção da galera é osso. Mas o moleque é bom. Tomara que ele continue no jogo por bastante tempo, né? Porque o Epic Seven, às vezes, deixa a gente meio decepcionado. Mas, no geral, o jogo é muito bom. É... E aí, galera? Essa aquisição... É... Eu quero melhorar os vídeos e tal. Fazer os vídeos agora em Full HD. As lives, né? Que eu quero voltar a fazer. Eu não vou fazer só de Epic Seven. Porque eu acho que as lives de Epic Seven, pelo menos pra mim... É... Sei lá. Eu sinto que eu não consigo... Eu interajo com a galera e tal. Mas eu sinto que... Eu fico meio travado. Principalmente porque... A galera costuma mais acompanhar o PvP. E quando eu faço live de Epic Seven, eu não jogo tanto PvP, assim. Então, varia muito, né? Então... Mas eu vou fazer live de Epic Seven também. Mas eu vou... Provavelmente, eu vou fazer live de outros jogos, né? Mas aqui no canal... O conteúdo principal vai continuar sendo Epic Seven, galera. Não se desinscreve, não. Continua aí, pelo amor de Deus. É... Mas eu vou trazer conteúdo de outros jogos. Igual eu fazia antigamente. Porque... Eu não sei se eu vou fazer detonado, série. Porque isso aí é uma parada que... Sei lá. Não tenho mais tão ânimo. Eu prefiro jogar em live e talvez eu transforme em série e tal. Não sei. É... Mas eu quero fazer vídeos de curiosidade. Vídeos de dicas. Ou então vídeos de... De lista. Que é o que eu fazia muito antigamente. Fazia, tipo, melhores jogos artísticos. Melhores jogos do Sonic e tal. Entre outros que eu já fiz no passado. Eu gosto de fazer esses vídeos assim. E agora que dá pra... Com essa placa de vídeo dá pra editar. Reenderizar mais rápido. É... Essa placa de vídeo, mano. RTX 4060 é muito top. Mas futuramente eu vou precisar trocar a placa-mãe. E... Eu processador. Porque... A placa de vídeo ela é PCI Express 4.0. E aí a minha placa-mãe é 3.0. Então... Funciona. Mas... Ela não consegue chegar ao potencial máximo que ela chegaria. Se fosse 4.0. E o meu processador já é antigo, mano. Ele era um processador que... Que tem GPU integrada. Ele não é um CPU dedicado, né. Processador dedicado. Ele tinha... Ele fazia função de placa de vídeo também. Então ele já tá... E ele já tá velhinho. É de 2017, mano. Então... Testei alguns jogos e tal. Ele dá umas gargaladas de vez em quando. Em alguns jogos. Os mais recentes. Ele roda muita coisa, tá. Eu já testei um monte de jogo aqui. É... De Xperia Edition da vida. Ele roda muita coisa. É... A placa de vídeo roda. Tanca tudo. Mas como o processador é mais fraquinho. Ele dá umas gargaladas. Principalmente em jogo de mundo aberto. Dá bastante gargalada. Mas em jogos onde o ambiente é mais controlado, mano. Funciona lindão, lindão. Comecei a jogar o Final Fantasy VII Remake. Eu tô... Tanto tempo que o meu playstation tá ruim. Já tem uns dois anos já. Eu acho mais ou menos. Que ele tá com problema de... De aquecimento. Foi quando eu parei de fazer a série de Sekiro. Porque deu esse problema. E foi quando eu comecei a fazer conteúdo de Epic Seven. Então, mano. Eu tô sem jogar outros jogos além do Epic Seven. Já há dois anos, né. Eu tenho... Vou fazer... Eu fiz dois anos de conta no Epic Seven em setembro. É... Iniciozinho de setembro. Então, eu fiquei aí dois anos, mano. Sem jogar... Mais de dois anos sem jogar outros jogos além de Epic Seven. É só Epic Seven. É só Epic Seven. Eita, porra. Cadê o menu? Cadê o menuzinho, mané? Caraca. O que houve? Travou? Ah, voltou. É só Epic Seven, mano. Que eu tô jogando já... Desde... Desde... Há dois anos já. Então... Eu quero jogar outras coisas, sabe? Quero jogar outras paradas. Cansado. Não que eu... Ah, não gosto mais de Epic Seven. Eu gosto pra caramba, tá? Jogo todo dia. Farmo todo dia. É... Mas eu quero jogar outras coisas, mano. Caraca. Ainda mais eu jogo de tudo, né. Então... Eu baixei vários jogos, mano. Vários jogos. Vários jogos pra jogar. É... E trazer pro canal, né. Aí eu não sei ainda como é que eu vou trazer. Se eu vou trazer... Vocês podem deixar aí nos comentários. Dicas aí que vocês gostariam de ver. Só que aí o jogo... Jogo... É... Não mobile, né. Porque... É... Posso até trazer alguns jogos mobile, mas aí... É... Acho que o Epic Seven é o único jogo mobile que eu jogo direito, assim, na vida, mano. Eu sempre... Eu tinha... Antigamente eu tinha um preconceito com... Jogo mobile. Eu achava que era tudo ruim e tal. Mas depois que eu... Comecei a jogar mais e tal. Eu tenho alguns que... Ah, né. É da hora e tal. E o Epic Seven foi o que... Foi a minha paixão, né. Desses últimos dois anos. E vai continuar sendo. Espero que... O jogo viva muito tempo ainda. É... E é isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Se vocês me assistiram até aqui. Muito obrigado. De verdade. É... Agora... Vamos melhorar aí a qualidade dos vídeos. Fazer em Full HD, mano. Caraca. Nem acredito. E tá tudo rodando liso. Aí futuramente... É... Se inscreva no canal, galera. Pra futuramente... Me ajudar... A ter essa nova aquisição, né. Da... Da placa-mãe e do processador. Provavelmente vou comprar o processador primeiro. Pra parar de gargalar. E aí mais pra frente eu compro a placa-mãe. Né. É... O processador... Inclusive o processador acho que é até mais barato que a placa-mãe. É... Pelo menos o que eu tenho pesquisado, né. Mas enfim. Não veio o caso. É isso, galera. Eu agradeço a vocês. Porque... Vocês me dão motivação pra tá fazendo esse conteúdo aqui. E o conteúdo de história, galera. Vai continuar. Tá? Vai continuar. Mas eu vou continuar mais devagar. Porque... Dá um trampo fazer os vídeos. Tem que pesquisar. Tem que reler a história. É... Às vezes o jogo não tem a informação... Certinha, assim. Dentro da história. Tem que meio que... Dar uma caçada. Nas informações e tal. Então... Eu tenho até a ajuda do Steve e do Dido pra isso. Mas... É... Ainda assim... Consome muito tempo, né. A construção do vídeo. Fora edição. Então... Eu ia tentar fazer um por semana. Ou semana sem semana não. Mas... É complicado. No meu trampo eu... De vez em quando... Fico atolado. E aí eu não consigo nem parar pra jogar o jogo. Nem fazer as diárias direito. Então... É... Ouço. Mas enfim, galera. É isso. Mas eu vou continuar fazendo. Só vou fazer mais devagar. Até porque o... É... O engajamento assim... Não foi tão alto. Nos vídeos. Se vocês puderem ir lá assistir, assistam. É... Mas... É... Quem não assistiu ainda, né. Já assistiu, assiste de novo pra ajudar. E divulga aí. É... Mas eu vou continuar fazendo. Só vou... Não vou... Só não vou fazer com... Tão rápido ou tanta frequência. É... Que eu poderia fazer. Mas eu vou fazer com calma. Beleza? É isso, galera. É... Muito obrigado novamente. É... Me dizem se ficou bom. Tá em Full HD. Tá maneiro. Pelo menos eu configurei aqui pra ser Full HD, né. Vai que eu não... Vai que não vou ir. Não foi. Enfim, galera. É isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado novamente. Pela colaboração de todos vocês. Que estão aí no canal diariamente. E é isso. Esperem novos vídeos. Que eu vou fazer. Inclusive, vou lançar um cursinho, entre aspas, né. Vou lançar uns vídeos de dica pra RTA. Pra quem que tá querendo começar na RTA. Pra pegar o Mestre e até o Champion. É o que eu jogo. Eu jogo entre o Mestre e o Champion. Eu até consigo pegar Imperador na Season Passada. Eu quase peguei... Acho que foi a Season Passada? Acho que foi. Eu quase peguei Imperador. Mas aí, mano. Faltou tempo. Preguiça. Faltava, tipo, uns 80 pontos só. Pra pegar Imperador. Mas, daqui a pouco, não deu tempo. E aí, ficou por isso mesmo. Fiquei no Champion. Aí, enfim. Mas, as minhas dicas vão ser voltadas pra esses níveis de elo, né. Imperador e Legend. É uma parada já muito acima. E eu ainda não tenho experiência. Contra... Eu já, inclusive, lutei contra o Imperador uma vez, mano. Mas não lembro se ganha ou se perdi, não. Mas, enfim. É isso. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês em um próximo vídeo.